Hello meus amores, tudo bem com vocês? Pra mais um vídeo aqui, mais um vlog no canal que eu sei que vocês gostam, né? E hoje eu vou gravar um pouquinho do meu dia aqui Tive que pausar o vídeo, mas enfim, gente É... Amanhã... Hoje é dia 27, né? E... Amanhã é o aniversário do Johnny E eu vou fazer um bolinho, só que não dá pra fazer surpresa Esse barulho aqui, gente, é do aparelho de pressão, tá? Por isso que tá esse barulho Mas eu vou gravar algumas coisinhas que eu vou fazendo, tá bom? Esse vai ser o vlog de hoje E eu vou tá... Partindo o bolo meia-noite Só que, gente, é um bolinho simples, né? Vou até mostrar aqui pra vocês Eu vou fazer dois, massa pronta Vou fazer o bolo de chocolate Tá? E é isso, gente Depois eu vou mais tarde, eu mostro pra vocês É que é um bolinho simples mesmo Pra se memorar minha noite Porque a noite Provavelmente a gente vai sair Se eu sair, aí o grau pra vocês Se eu não sair, não vai dar pra gravar É a minha realidade Eu já até guardei algumas coisas, né? Ali tá a panela de pressão Por isso que tá esse barulho E agora eu vou secar tudo E guardar A realidade é essa A louça do almoço Mas eu já sujei aqui tudo de trigo Que eu sou assim, gente Bem bagunceira, olha Aí, o que acontece? Como eu não tô com a forma aqui redonda Teve um imprevisto, né? Pra fazer o bolo Então eu vou precisar dessa massa Mais trigo Que tá aqui Manteiga, leite condensado Creme de leite Fermento Esse Tipo um confetezinho Que tem pouco Mas eu vou usar só esse mesmo Nescau Ovo Leite Aí eu vou usar essa forma aqui, gente Só que assim Ela é grande Uma massa Não vai dar certo Porque Eu acho Pouco Vai ficar muito fininho Então eu vou fazer Uma outra massa de chocolate Misturar Lescau e fazer Que eu sei que dá super certo Porque eu ia fazer Só uma massa Porque é só pra gente mesmo Né? Pra não passar em branco E porque Esse negócio de festa De fim de ano A gente come muito, gente Então é só uma coisinha Em casa mesmo Como eu tô mostrando pra vocês O ingrediente aqui Vai ser só isso Eu nem vou tirar Se eu fosse fazer A forma redonda Eu ia tirar Pra botar num prato Mas não tá aqui A forma redonda Então eu tive que Usar esse imprevisto, né? Aí eu vou deixar O bolo aqui mesmo A gente Comemora E depois corta o bolo Aqui mesmo Fica até mais fácil Então eu vou fazer Quando tiver pronto Eu mostro pra vocês Olha essa massa Como tá bonita Ó Tá aparecendo Até a massa pronta Ó Ó Mas não Porque eu ainda vou misturar Com essa aqui Ó Eu ainda vou abrir Ó Ela tá clarinha Ela tá clarinha assim Porque eu tenho que ver Como que é a massa pronta Entendeu? Eu não sei qual é a cor dela Como que é Mas eu acho que Se precisar Eu coloco mais um pouco De mescal Mas é praticamente isso aqui Gente, tá uma delícia A massa pronta A massa que eu fiz Com o trigo, né? Ó E falar pra vocês Não é porque eu que faço Mas assim Quando eu vou fazer Bolo Pode ser bolo de massa pronta Pode ser bolo normal Sai a mesma coisa, gente É só vocês botarem A quantidade certinha Às vezes eu costumo Medir um pouco Assim Nesses copos Assim Né? Mas é só É a questão É a quantidade Que vocês vão usar, gente Tá uma delícia, gente Olha que tá fazendo O bolo do pai dela Segura aqui Caramba, hein? Que isso, hein? Então, gente Eu já coloquei A massa pronta E agora a Karen Tá mexendo aqui Pra me ajudar Falei pra ela Que se ela Se ela for pra igreja Não vai dar tempo Mas A gente não resolveu ainda, né? O pai dela vai pra igreja Se ela for Eu vou enfeitar sozinha O bolo Mas se ela ficar E ela me ajuda a enfeitar A gente vai resolver O que a gente vai fazer, né? Tá chovendo Dá tchau pro pessoal Tchau, pessoal Então, gente Agora é a parte boa Que eu quase não gosto, né? Que é lavar a louça Ó Enquanto o bolo vai assando Eu vou lavando a loucinha Pra mais tarde Ficar tudo pronto Segura tudo pronto Tchau Legenda por Sônia Ruberti